Começa agora o programa de ACM Neto Prefeito. Segundo pesquisas Ibope sobre o desempenho dos prefeitos nas capitais brasileiras, entre os piores prefeitos do Brasil estão três do PT. Fortaleza, Recife e Palmas. Ou seja, não adianta nada ser do mesmo partido da presidente se o prefeito não sabe governar. Aliás, o próprio desempenho do PT em nosso estado mostra que essa história de alinhamento não funciona. Hospitais da Rede Pública. Responsabilidade do PT de Wagner e Pelegrino. Ensino Médio. Responsabilidade do PT de Wagner e Pelegrino. Pelourinho. Responsabilidade do PT de Wagner e Pelegrino. Ferri Bolt. Responsabilidade do PT de Wagner e Pelegrino. Não tem educação, não tem segurança, não tem saúde. O PT não adianta ficar chantageando nós, eleitores, porque nós temos a nossa opinião própria. Eu fui governador de Minas Gerais por oito anos, por dois mandatos. O presidente era o Lula, do PT. E eu, Aécio, era do PSDB. E nunca Minas teve tantos investimentos e tantas parcerias. Por quê? Porque lá tinha um líder político, como Salvador vai ter. Um líder político autêntico, forte, respeitado na Bahia, fora da Bahia, e que terá aliados para garantir que Salvador avance como nunca avançou. O número certo, o número do futuro, o número da independência de Salvador, é o 25 do 7 de outubro. É neto na cabeça. Essa rua é um exemplo de como a cidade está maltratada. O que Salvador precisa é de mudança. O que Salvador precisa é de um projeto novo, de um projeto diferente, de um projeto que possa resgatar o respeito da nossa cidade. Eu quero ser prefeito de Salvador para arrumar essa cidade, para trazer a prefeitura aqui para dentro, para as áreas que mais precisa, para dar dignidade, principalmente, às pessoas pobres. O governo do PT simplesmente usa o horário dele. Ao invés de estar mostrando a proposta para o povo, muito pelo contrário, ele usa para poder ficar atacando você. E nós não somos burros para poder ficar caindo nessa corrente. Conte-se ligado! Conte-se ligado! Eu tenho que falar a verdade. Eu quero ser prefeito de Salvador, para vir a prefeitura aqui para dentro do subúrbio, para recuperar a rua de vocês, para trazer uma vida melhor para vocês. É por isso que eu quero ser prefeito de Salvador. Não é para estar na televisão dizendo que vai fazer, vai fazer, mas há seis anos não fizeram nada. Essa é a marca do PT. Não fez nada. Pelo contrário, a violência só fez crescer. A saúde de Salvador está um caos. O trânsito nem se fala. Enquanto o povo da nossa cidade vive esse caos de todo dia, tem que andar horas e horas, tem que passar um tempão dentro dos ônibus, ônibus apertados, de pouca qualidade. Está lá o governador, dono de helicóptero, gastando cinco mil reais por dia para sair de casa e chegar no trabalho. Eu não vou governar Salvador lá do gabinete da prefeitura, não. Eu vou governar Salvador nas ruas, do lado de vocês. Vamos esperar! Ouvindo o povo! Vamos esperar! Nós precisamos recadastrar o Bolsa Família. Tem muita gente que já esteve no Bolsa Família, saiu, tem outras pessoas que precisam entrar e a gente vai fazer o recadastramento. Todas as pessoas que precisam têm que ter direito. Olha, a gente precisa trazer a prefeitura para dentro do subúrbio. Eu vou trazer uma prefeitura-bairro para dentro do subúrbio. Por quê? Porque a gente vai ter todos os órgãos da prefeitura acompanhando o dia a dia do bairro, vendo, por exemplo, que está errado no cadastro, que aponta a rua como asfaltada, e ela não está asfaltada. E eu quero, eu quero servir a minha cidade, eu quero servir ao meu povo, eu quero estar do lado de vocês. Eu quero estar do lado de vocês. Avante, Neto. Nós esperamos por você. Está lá no dicionário. Defender é cuidar. Defender é prestar socorro. E é isso o que a nossa cidade está pedindo. Nossa cidade está pedindo ajuda para encarar o problema do transporte público, o caos da saúde, os desafios da educação. Eu já respondi a esse chamado. Eu vou defender Salvador. E quando eu ando nas ruas, sinto que cada vez mais pessoas estão atendendo a esse chamado. Estão vindo comigo para juntos defendermos Salvador. O povão não anda de helicóptero. O povão anda de buzu. Agora o governador se desloca de helicóptero por toda a cidade, diz que vai fazer, e até hoje não fez nada. Obrigado.